O juiz que cuida do caso, Murilo Mendes, ouviu os dois controladores de voo que na época trabalhavam em Brasília e eram responsáveis pela rota onde aconteceu o acidente. Eles negaram qualquer tipo de falha humana, mas segundo o laudo, as frequências não estariam ativadas, por isso as chamadas do piloto do Legacy não foram ouvidas, versão que não tem fundamento, segundo o advogado dos controladores. Nós temos centenas ou milhares de páginas que demonstram falhas de equipamento. Quer dizer, o fato de eu emitir uma comunicação não significa que ela vai ser recebida. A minha emissão não significa que ela se transforme em comunicação, que eu posso falar e não chegar ao destinatário. Então, aparecer alguém que diga, olha, eu falei, eu chamei na afonia, e do outro lado, alguém que não recebeu, com a quantidade de falhas e pane de rádio que nós temos provado, documentado e trazido aos autos, é muito frequente. Os controladores foram absolvidos da acusação de dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de morte. Mas um deles, João Marcelo, ainda responde na Justiça Militar por homicídio culposo. Já Lucy Vando, responde na Justiça Federal apenas por negligência. Amanhã e quinta, os pilotos do Legacy também devem ser ouvidos por videoconferência no Ministério da Justiça. Quando a defesa exerce o direito dela de se defender, isso é bom para a defesa e é bom para o processo. Agora, a avaliação que eu faço, eu vou fazer a avaliação na sentença, porque o interrogatório não é a única prova do processo, ele é apenas uma prova. Tem várias outras provas, provas periciais, provas testemunhais, tudo isso deve ser considerado na hora da sentença. O acidente aconteceu no dia 29 de setembro de 2006, quando o Boeing Dagol, que fazia o voo 1907, se chocou com o jato Legacy. Todos os 154 tripulantes do avião Dagol morreram. Os dois ocupantes do Legacy sobreviveram.